Hoje aqui na R Telecom temos muitas notícias, e o melhor, boas, notícias boas. Tem a R Telecom na palma da sua mão, que é um aplicativo que facilita a sua vida e te deixa super informado. Conta um pouquinho do aplicativo, hein, Ara? Legal, sim. Legal. Bom, é isso aí, pessoal. Pensando na comodidade pra você, nosso cliente, quem ainda quer ser cliente, a R Telecom lança aí em primeira mão um aplicativo na R Telecom. Então entra aí no seu celular agora, baixa aí o aplicativo da R Telecom, lá tem todas as novidades, você que quer ser cliente ou já é cliente, tem todos os acessos pro seu plano. Nas nossas redes sociais tem o nosso QR Code, tem planos, tem tudo atualizadinho pra você. E lembrando que agora é o que, Cida? É o momento de... Volta às aulas, volta às aulas, o que que você pode... O que que a R Telecom pode ajudar a gente? Pois é. Os alunos, né, pelo menos. Os professores. As escolas. É, então assim, ó. Volta às aulas nessa época de pandemia ainda, é tudo online. Então você que ainda não tem internet na sua casa, ou que você tem internet e não tá satisfeito, liga agora aqui pra R Telecom, ou pelo aplicativo mesmo, contrate o seu plano. Nós temos aqui consultores, a gente tá aqui capacitado pra te entender e atender a sua necessidade, entender pra que vai ser utilizado, indicar a melhor velocidade, o melhor equipamento, enfim. Somos uma empresa mocoquense, então o que você precisa, a gente tá aqui de porta aberta pra atender você. Ó que importante que o Marco te pediu pra avisar. Todas as propagandas, todas as artes da R Telecom, aqui no cantinho esquerdo, né? Isso tem o QR Code. Através dele, você pode ter acesso a informações também. Você pode ter acesso a CV. Então assim, tudo, tudo, tudo prático pra que você consiga fazer tudo sem sair do conforto da sua casa. E quem quiser sair e vir pessoalmente aqui na R Telecom, como que faz? Qual que é o endereço? Tem um cafezinho, né? Tem, gostoso. Qual que é o endereço? É Rua Capitão Francisco Muniz Barreto, número 138. A gente tá pra baixo da Igreja Matriz, aqui no centro de Mococa. Pode vir que o pessoal aqui é top. O atendimento é nota 10. É igual o serviço da R Telecom. Nota 10 é hashtag, fica a dica. Exatamente. Contrate sem burocracia uma internet aí pra sua empresa ou residência. Vem ser feliz com a gente.